Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo Eu trago pra vocês um vlog no parque aquático Hoje eu vou estar filmando pra vocês um pouco do meu sábado Eu vou estar indo pro parque aquático, que no caso é o Aquapark E hoje eu vou estar indo lá, né, agora depois de reformado Vou gravar tudo pra vocês, inclusive tô começando esse vlog aqui Já em cima da hora de sair, já é 7h52 Já estamos aqui no caminho pra chegar no Aquapark O pessoal tá aqui, dá oi E pra chegar lá a gente tem que andar essa estrada de chão, mas já tá ali na frente, ó Dá até pra ver um pouquinho a quadra Chegamos, pessoal E aqui tem o campo que o pessoal joga bola E já tem o pessoal ali na frente Já entramos aqui, coloquei a pulseira E olha só como é espaço Aqui mudou bastante coisa Ali embaixo tem uns tobogãs Ali tem um restaurante Aqui tem um lugar que você compra bebida Aqui é um outro quiosque E lá embaixo é as piscinas Estamos aqui no banheiro Vou me trocar agora e depois a gente vai escolher uma mesa O espaço é assim Tem os quiosques que o pessoal pede lanche, almoça Essa é a primeira piscina, que é a piscina grande E ali tem um toboágua Ali embaixo também tem outra área Ali tem as piscinas Já fui na piscina lá de baixo E bem na hora que eu ia no toboágua lá O rapaz falou que não podia ir de short jeans Aí eu tive que trocar Aí agora vamos mudar de lugar Vamos ficar lá do outro lado Viemos aqui, pessoal Pra essa mesa que fica perto dessa piscina aqui Olha o tamanho do... Tobogã não, gente Tem outro nome, é porque eu não tô sabendo falar Ai, que burro Dá zero pra ele Fui ali na sorveteria, pedi um açaí Gente, eu paguei 10 reais nesse copinho Meu Deus É porque clube geralmente é muito caro mesmo O meu veio açaí, obviamente Granola, flox, leite condensado Não, a região, nem sei o que eu falei O da minha mãe tá ali Entendeu? O da minha mãe tá ali Vão lupa, mano, e a chora ir Vão lupa, e a chora ir Vão lupa, e a chora ir Tinha demais, meio que eu falei E aí É que eu falei Eu falei A gente agora, vães, eu falei Eu falei Saímos da piscina porque chegou nosso almoço, pedimos arroz, parmegiana. Purê, aí tem a salada e uma coca. Agora estou aqui no banheiro, que fica embaixo do toboágua. O meu look nada a ver, eu quero tirar uma foto na piscina. Já são 3h21 da tarde, pedi aqui uma água de coco. Saí de lá da piscina, tá assim, ó. Depois eu vou lá naquele toboágua. E tá assim, ó. Hoje o movimento tá mais ou menos. Amanhã, como é domingo, vai tá mais. Galera, a parte boa se acabou. E releve que eu estou horrível. Olhos vermelhos, toda queimada, parecendo que eu chorei um bocado. E é isso que achou do passeio. Uma delícia, amei, adorei. E agora vamos ficar aqui na entrada esperando o carro chegar. Vou finalizar o vlog pra vocês. Já é um outro dia. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este vlog. E se você gostou, deixa like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Um grande beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. In your arms again